Novo Volkswagen Jetta GLI, esse é o modelo que é vendido nos Estados Unidos na configuração Autobahn e a Volkswagen do Brasil já está preparando o lançamento dessa versão top do Jetta no mercado brasileiro algumas unidades já estão chegando e agora com o anúncio do livre comércio entre Brasil e México essa versão será oferecida no mercado brasileiro com mais disponibilidade porque acabaram as cotas de importação para carros oriundos do México no caso o Jetta ele é fabricado no México, esse modelo, ele vai poder chegar no Brasil com preço competitivo e sem a limitação de cotas então isso deve impulsionar as vendas, assim como essa versão que é muito aguardada lembrando que o Jetta no Brasil por enquanto ele é vendido apenas na configuração com motor 1.4 TSI com 150 cavalos 250 Nm e transmissão automática de 6 marchas de conversor de torque aí agora nós receberemos ainda esse ano essa configuração que é mais esportiva vocês podem ver que esse modelo no mercado americano, o GLI, ele sempre teve uma conotação mais esportiva e agora eles ressaltaram esses aspectos, uma grade que no modelo Comfortline é inteirinho cromada nesse modelo é uma grade totalmente preta com elementos em vermelho e o emblema GLI as rodas são 18 polegadas também exclusivas dessa versão assim como os para-choques são diferenciados com uma série de detalhes em preto tanto de entradas de ar como uma parte inferior também com maior agressividade na traseira essa configuração GLI tem alguns diferenciais sobretudo o fato de ele contar com uma saída dupla de escape então você pode observar que você tem uma saída de escape em cada extremidade do carro além disso ainda na traseira a gente pode observar o fato de ele contar com um aerofólio esculpido na tampa do porta-malas na posição superior as lanternas são exatamente as mesmas lanternas de LED e faróis de fogo LED nessa configuração GLI autobank é a top de linha que ela é muito similar ao modelo que será vendido no Brasil o modelo brasileiro ele terá como diferencial o fato de contar só com transmissão automática esse modelo aí nos Estados Unidos ele é oferecido sempre com motor 2.0 com 230 cavalos e opção de transmissão manual de 6 marchas vocês estão vendo aí a transmissão manual de 6 marchas porém no mercado brasileiro nós teremos apenas a transmissão DSG que é dupla embreagem de 7 velocidades não teremos transmissão manual até mesmo porque não faz muito sentido num carro desse valor você ter opção de transmissão manual o mercado não aceita fora a transmissão DSG que a gente vai mostrar aí a versão de aniversário de 35 anos com câmbio DSG o resto será muito similar a isso que nós estamos mostrando no vídeo então o volante que é muito parecido com o do Golf GTI uma central de informação entretenimento com tela de 9,2 polegadas sistema de navegação integrado e o Active Info Display que é o painel digital com uma série de recursos assim como o revestimento do banco em couro e a decoração interna do carro realmente inteirinha em couro vocês podem observar ele conta com ar-condicionado com duas zonas de climatização e um ar-condicionado digital e aí esse modelo especificamente com a transmissão manual de 6 marchas é uma opção no mercado americano esse carro aí no mercado americano parte de cerca de 120 mil reais em torno de 30 mil dólares chegando a 38, 39 mil dólares nas versões mais completas com teto solar e todos os recursos opcionais inclusive ajuste elétrico dos bancos com memória essa versão é a top de linha, existe uma versão de acesso chamada Jetta GLS que a gente vai mostrar aí mais para o final do vídeo e o modelo brasileiro deve vir também com o ajuste do banco elétrico por quê? porque a versão R-Line que é com motor 1.4 hoje precificada no Brasil a 120 mil reais também conta com isso vocês podem ver na parte traseira três apoios de cabeça, um descansa-braço e essa versão não conta ainda com saídas de ar-condicionado para o banco traseiro vocês podem observar a iluminação ambiente em LED vermelho então fazendo essa caracterização bem mais esportiva da decoração interna do Jetta GLI então evidenciando que realmente é um carro que apesar de não ter a sigla GTI que é exclusiva do Golf e do Polo GTI é um carro já com configuração realmente uma decoração mais esportiva apesar dos testes que estão sendo feitos nos Estados Unidos com essa versão GLI evidenciam que é um carro com desempenho muito forte ele acelera de 0 a 100 em menos de 7 segundos tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em cerca de 250 km por hora porém é um carro que apesar dessas características de alto desempenho levando-se em consideração um motor 2.0 com 230 cavalos ela é um carro relativamente silencioso bem acabado, vocês estão vendo os bancos de couro uma série de bancos de couro perfurados na parte central você tem um volante com shift pedals então permite você fazer trocas de marchas manuais mas não é um carro com comportamento ultra esportivo como por exemplo do Golf GTI com uma suspensão bem dura esse carro aí ele vem de série com opção de modos de condução então tem opções de configurações de suspensão um pouco mais macias e mais confortáveis nessas versões que estão sendo vendidas nos Estados Unidos esse modelo agora que a gente está mostrando é a versão de 35 anos de aniversário então o Jetta está comemorando 35 anos de vendas no mercado americano então junto com essa versão GLI a Volkswagen lançou lá no mercado americano essa configuração que é uma série limitada ela conta com rodas pretas essa pintura em cinza também é um pouco ela é exclusiva dessa configuração e tem alguns detalhes específicos como as rodas pretas e pastilhas de freio o sistema de freio que ele é nas quatro rodas em todas as versões mas aí ele tem umas pastilhas amarelas dando uma certa diferenciação então vocês podem ver na dianteira é muito similar a da versão GLI Autobahn os faróis nessa configuração já de série de full LED aí vocês podem observar as rodas de 18 polegadas aí com a pastilha de freio específica então uma conotação realmente bem esportiva lembrando que esse carro aí em torno de 4,7 de comprimento uma distância entre eixos de 2,68 que acabou deixando o Jetta com um bom espaço interno porta-malas com mais de 500 litros apesar de essa versão ter como característica o fato de contar com uma suspensão traseira Multilink então além do motor bem mais potente então com as versões convencionais tem o motor 1.4 turbo essa versão vem com o motor do Golf GTI o 2.0 230 cavalos 350 Nm de torque porém com transmissão automática DSG ou manual de 6 marchas e ele tem essa diferenciação da suspensão lembrando que as versões 1.4 do Jetta contam com uma suspensão traseira por eixo de torção uma suspensão que privilegia mais o conforto e também uma manutenção mais barata esse carro aí como ele atinge até 250 km por hora então ele demanda uma suspensão traseira independente aí no caso uma suspensão Multilink ela tem alguns trade-offs uma suspensão traseira acaba sendo um pouquinho mais dura uma manutenção um pouco mais cara você tem que fazer o alinhamento na traseira então não faz sentido você colocar uma suspensão dessa para um carro 1.4 já por um 2.0 com uma conotação esportiva aí sim esse interior é muito similar ao que será adotado no mercado brasileiro principalmente por conta da transmissão automática que será exclusiva então a transmissão automática de dupla embreagem e 7 velocidades então a primeira vez que está sendo usado no mercado americano essa transmissão esse modelo especificamente vem com uma central multimídia com tela de 6,5 porém no Brasil provavelmente virá já com a central de 9,2 polegadas e o Active Info Display associado essa versão vocês podem observar também com os bancos em tecido no modelo brasileiro a gente terá os bancos igual do autobank então com bancos em couro então essa é uma versão realmente com preço um pouco mais acessível com alguns recursos transmissão automática ar-condicionado digital uma central de informação e entretenimento não tão sofisticada porém com preço mais competitivo então realmente ela é para comemorar o Jetta agora o Jetta lembrando que ele começa nos Estados Unidos essa versão em torno de 30 mil dólares em torno de 120 mil reais porém na versão S que esse aí é o modelo que a gente ia mostrar uma versão de acesso com transmissão manual então esse aí é o modelo de acesso do Jetta 2.0 GLI nos Estados Unidos então nessa cor aí especificamente uma cor vermelha sólida também não tem custos adicionais esteticamente pouca diferença porém não vem com teto solar nesse caso aí tem um carro sem o teto solar as rodas são as mesmas da autobank e vocês podem observar ele não conta nem com faróis de neblina e os faróis nessa configuração também não são faróis de full LED são faróis convencionais porém mecanicamente é o mesmo é basicamente a mesma mecânica da versão de 35 de aniversário de 35 anos ou seja o motor 2.0 que é o que interessa que muitas pessoas estão interessados mais na performance 0 a 100 em torno abaixo de 7 segundos a questão estética também sem grandes alterações porém o interior também já não vem com revestimento em couro vem com revestimento em tecido uma central de informação entretenimento um pouquinho mais simples que é usada por exemplo no Polo e no Virtus nas versões convencionais e um cluster de instrumentos convencional e aí também uma transmissão manual sendo que essa versão ela pode ser oferecida pode ser adquirida também no mercado americano com transmissão automática DSG de 7 velocidades então é isso o Jetta GLI na versão essa é uma versão muito aguardada no mercado brasileiro deve chegar ainda esse ano a Volkswagen deve lançar essa versão o preço aqui no Brasil deve chegar aí na faixa de 150 160 mil reais mas aí já bem completa como é o caso do Golf GTI então é isso novo Jetta GLI versão essa versão americana mas já antecipando o que teremos no mercado brasileiro é o eh 2 a a a Obrigado.